Bom galera, eu criei vergonha na cara e vou me exercitar agora. Tô pronta. Vou me alongar primeiro. Nem sei se a câmera tá tão boa. Vou tentar dar uma arrumadinha. Vou me alongar, vou pular corda. Nem sei me alongar direito. Nem equilíbrio, eu tenho. É verdade. Eu tenho. Mas eu acho que... Pra pular corda, nem precisa de tanto. Tá bom. Desci 35 minutos. Pulou no corda. Minha corda é essa daqui. Comprei na Shopee. Eu vou pular corda com ela. Não achei ela boa, não gosto de corda assim. Tem que comprar outra. Mas já que eu comprei ela, eu tenho que usar, né? Senão é dinheiro jogado fora. Bom, deixa eu começar a rodar o cronômetro. E depois eu volto. Ah, esqueci de falar que minha água com limão tá securadinha na sombra pra beber nos intervalos. Muito bom. Vamos se hidratar. Gente, olha a minha cara de sofrimento. E piora, viu? Eu começo a morrer nessa hora. Gasgada. Gente, olha já meu cabelo como tá. Já caiu todo. Gente, eu quase morri. Achei que eu ia agorpar. Pular no corda. Agora. Mas ainda bem que... Gente, é sério, eu racho com as minhas caras. Olha essa cara de dor. Olha, já comecei que eu pisando. Tá difícil, faz tempo que eu não contorno. Então o Florego tá indo pra Cucuia. Mas vamos lá. Hã? Meia hora. Agora em câmera lenta para vocês verem toda a minha sensualidade. Tô toda sensualinha. Com essa cara aqui, se eu levantar a mão pra cima, Deus puxa. Cansei de fazer a sensualinha, então vou voltar pro vídeo normal, galera. Um carinho no gatinho, não pode faltar, né? Pula, pula, pula. Gente, tô cansada já nessa hora, morrendo de dor. Eu chamo dor de lado, porque sempre dói minha lateral. Mas tô aí, firme e forte na luta. Galera, tô morrendo já. Mas essa noite eu vou pular mais 500. Tá aqui, ó. 500 pulosinho. E depois, eu vou pular mais 500. Bebe minha água com limão. Agora pra mim, eu vou buscar já que eu tô tão cansada. Valeu a pena. Mas ainda resisti no meio do caminho. Mas vamos lá. Mil pulos. Mil pulos. Mil pulos por dia. Todos os dias. Em três meses, moveu o resultado. E é isso, galera. Quem quiser me acompanhar nessa transformação, acompanha. Quem não quiser, também não acompanha. É isso. Beijo no coração de vocês. Tchau. 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 Tchau.